Investigadores e socorristas conduzem pelo quarto dia consecutivo as operações de busca no terreno de difícil acesso, onde se despenhou o avião da Germanwings. A prioridade é encontrar a segunda caixa negra e identificar as 150 vítimas mortais. 37 socorristas e 11 membros da Polícia Científica foram transportados esta manhã do Centro de Comando das Operações em Seine-les-Alpes, no sudeste de França, para a zona de impacto a uma dezena de quilómetros. Os restos humanos recolhidos pelos investigadores são comparados através de testes de ADN com objetos que pertenciam às vítimas e que foram fornecidos pelos familiares, que estiveram ontem reunidos numa homenagem perto do Centro de Operações. Na aldeia alpina de Le Verne, o local habitado mais próximo da zona de impacto, foi erguido um pequeno memorial com a inscrição em alemão, francês, inglês e espanhol, em memória das vítimas do desastre aéreo de 24 de março de 2015. Obrigado. 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 Obrigado.